Hoje eu vou levar vocês junto comigo no meu dia como makeup artist Eu vou maquiar uma moça que vai pra um evento E eu vou mostrar pra vocês como que é essa maquiadora Como que funciona o dia a dia de uma maquiadora Vou mostrar pra vocês também tudo que eu levo Bora? Bom, não reparem a bagunça O meu estúdio ainda tá em reforma Então eu tô ainda arrumando tudo Isso daqui é o que eu não vou levar Eu já coloquei tudo que eu vou levar aqui dentro dessa mala E dessa mala aqui Eu vou levar então essas duas malas Porque eu não vou mais ficar carregando peso Então eu dividi o peso em duas malinhas Pra não ter que ficar carregando toda hora peso Todas as maquiadoras profissionais se vestem de preto Sempre, porque senão a gente suja muito a nossa roupa É de prática, você vai se sujar Cheguei aqui, gente Vou mostrar pra vocês como é que é O cabeleireiro, que é uma gracinha Olha como é que aqui o espaço Já cheguei aqui, gente Vou começar a preparar Olha aí O que é isso? 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 Um beijo, tchau!